As estatísticas não são animadoras para as mulheres catarinenses. Até o fim de setembro deste ano, 3.370 moradoras do estado foram diagnosticadas com câncer de mama. O outubro rosa é considerado fundamental para alertar a população feminina dessa grave doença. O que eu observo é que o câncer ainda é um tabu muito grande. As pessoas ou não querem falar ou não querem ouvir, não querem em busca, não querem saber sobre. Mas, infelizmente, como eu comentei, o câncer não escolhe ninguém. Quando ele tem que vir, é uma modificação celular. Ela vai acontecer em algum momento com alguma pessoa ou com você ou com alguém muito próximo da sua família. Toda mulher com 40 anos ou mais deve procurar um ambulatório, centro ou posto de saúde para realizar o exame clínico das mamas. Além disso, aquelas da faixa etária entre 50 e 69 anos devem fazer pelo menos uma mamografia a cada dois anos. Uma rotina necessária, mesmo na ausência de sintomas. O diagnóstico precoce é a forma mais eficaz de sobrevida. E se não tem cura, que é o meu caso, que já está em forma metastática, mas existe qualidade de vida. Graziele descobriu o câncer em 2011 com um diagnóstico médico que estimava sua expectativa de vida em seis meses. Encontrou no filho, que na época tinha quatro anos, a força para lutar pela vida. E se tornou exemplo para quem segue na luta para se curar do câncer. Eu queria fazer daqueles seis meses de vida os seis meses mais importantes da minha vida. E eu queria deixar uma marca registrada na vida dele, porque ele teria quatro anos e ele ia crescer sem uma mãe. Mas eu queria poder fazer memórias para ele naqueles seis meses de vida. E daí depois eu fui acolhida. A minha família foi maravilhosa, meu esposo foi maravilhoso. Então eles formaram essa rede de apoio. Eu fui vendo que não necessariamente eu ia morrer, que a morte não tinha hora e data marcada como eu imaginei. E fui passando por todas as situações, fui sobrevivendo a cada momento. E depois com o acolhimento dos profissionais, com o atendimento psicológico, bons esclarecimentos, eu fui vendo que existia vida além do câncer.